Salve Maria! Hoje, no Santo do Dia, conheceremos a vida de Santo Apolônio, celebrado no dia 18 de abril. Apolônio nasceu em Roma, na Itália, no século II. Pertencia à nobreza. Foi senador no período do Imperador Comodo, estimado pela ética, cultura e educação, conhecedor da filosofia grega e romana. Na busca da sabedoria, converteu-se ao cristianismo, reconhecendo as verdades em Jesus. A conversão de Apolônio foi respeitada no Senado Romano por algum tempo, em função do seu impecável passado. Excepcional orador converteu muitos à fé, que defendia também pelo aspecto filosófico, como o único caminho da perfeita ética, mas acabou sendo denunciado como cristão ao prefeito pretoriano de Roma. Como senador, teve a possibilidade de se defender, nesta ocasião, leu uma argumentação escrita por ele mesmo em favor do cristianismo. Este seu texto de perfeita apologética não deixava quaisquer dúvidas lógicas sobre a veracidade da Igreja de Jesus. Isso levou a muitas pessoas se tornarem simpáticas aos cristãos e posteriores conversões no Senado Romano. Contudo, a sua condenação foi confirmada porque o cristianismo era contrário ao império. De fato, o argumento da acusação, que não refutou suas evidências, usou como base uma mera citação da lei do Imperador Trajano, que proibia o cristianismo. Apolônio deixou claro que não temia a morte, por ter certeza da vida infinita com Cristo e confirmou a superioridade da doutrina cristã. Embora muitos tenham sido convencidos por ele, não tiveram força política para revogar a condenação, que no caso de cidadãos romanos e senadores, conferiu direito à morte por decapitação e sem torturas, mais misericordiosa que as outras sentenças. Antes da execução, Apolônio fez uma solene profissão de fé, não aceitando a oportunidade última de renegar o cristianismo. Seu martírio ocorreu em 18 de abril de 185, gerando muitas conversões. Santo Apolônio, rogai por nós. Oremos. Senhor Deus, concedei-nos pela intercessão de Santo Apolônio, o seu mesmo desejar a verdade, o empenho em conhecê-la em profundidade e a fidelidade em vivê-la e a caridade em divulgá-la. Tudo isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Que por intercessão de Santo Apolônio, o Senhor te abençoe e te guarde, te livre de todo o mal e te conduza à vida eterna. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.